Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão... É o seguinte gente, eu acho que o tema envolvendo o Atlético não pode deixar de ser a produção ofensiva principalmente nesse momento onde é cobrado o maior número de gols, o maior número de chances criadas se a gente for pegar a coletiva do Paulo Auturi pós-jogo contra o Melgarra ele basicamente só responde sobre o assunto, então é um assunto muito vivo, é um assunto muito latente tanto na galera que produz conteúdo, tanto na galera que cobre o Atlético, mas também na cabeça do torcedor mas eu acho, eu que tento sempre ser um contraponto ao meio, a sensos comuns eu acho que a gente pode analisar olhando o copo meio cheio ou olhando o copo meio vazio tem muita gente olhando o copo meio vazio, falando que o Atlético não consegue fazer mais de um gol que o Atlético não levou perigo na segunda etapa, e no final das contas são análises corretas eu não estou falando que o Atlético foi um time extremamente ofensivo, um time extremamente eficiente no momento das ações ofensivas, a questão não é essa, mas a questão é a seguinte a partir do momento que você tem uma equipe ofensiva, o Atlético contra o Melgarra foi um jogo propositivo desde o primeiro minuto, os 10 primeiros minutos do Atlético os 15 primeiros minutos do Atlético tiveram N chances, o Atlético poderia ter saído na frente do placar no segundo minuto ali, a chance que o Nicão recupera a bola de cabeça ali na pressão da saída ruim do goleiro e o Renato Kayser chuta em cima do arqueiro adversário, então é uma situação assim não dá pra gente analisar o problema, mas dá pra gente analisar a melhora eu acho que o jogo contra o Melgarra, apesar de tudo, apesar da queda no segundo tempo apesar das escolhas extremamente duvidosas, passa por uma melhora passa por um time mais coeso, passa por um time mostrando repertório é uma palavra que muita gente bate na tecla aqui no canal ah, o Atlético não tem repertório ofensivo, ah, o Atlético não tem repertório ofensivo ah, o Atlético não tem repertório ofensivo cara, eu vou mostrar pra vocês que tem sim eu vou fazer esse contraponto, eu vou ser o chato, vou pegar algumas imagens do jogo infelizmente eu tô sem acesso a um stat, a Lua em stat me patrocina porque eu queria ter acesso ao jogo completo pra pegar desde lá de trás porque eu acho que parte do problema ofensivo do Atlético também vai pela capacidade de fazer uma saída de bola mais livre eu vejo a saída de bola do Atlético como um grande problema da equipe sabe? e escutem o que eu tô falando há oito meses atrás eu fiz um vídeo falando do meio campo do Atlético enquanto todo mundo falava da centroavance agora eu tô falando da saída de bola daqui a pouco vão reconhecer que eu tô certo mas enfim, vamos pros prints aqui vou botar na tela pra gente começar a conversar e começar a dialogar sobre essa situação primeiro print esse aí o lance logo no comecinho do jogo vocês enxergam aí 3 minutos e 42 o Jadson cobra o escanteio curto pra trás o Abner recebe a bola e mostra uma das grandes qualidades que esse time do Atlético tem a presença dos laterais e a capacidade desses laterais gerarem cruzamentos em grandes oportunidades o Abner mete um grande cruzamento existe até uma pressão porque o Kelvin já deu 5 assistências na temporada e o Abner nenhuma mas eu acho que isso não é um fator muito preponderante porque olha as chances que o Abner cria e o Abner bota essa bola numa zona de finalização que o Vitinho até ataca bem as costas da defesa o Vitinho já vem posicionando a mais jogos atrás desse último homem dessa linha na hora da bola parada ele até ataca bem e acaba perdendo o gol mas boas chances criadas pelo Atlético assim muito pela capacidade de cruzamento o Abner é um jogador muito criativo quando a gente fala em criatividade do time em produção ofensiva do time eu acho que a gente aborda necessariamente os 3 jogadores Nicão, Abner e o Kelvin e o Abner tá mostrando porque é um jogador sempre muito utilizado muita gente acaba chamando o Abner pro jogo porque ele oferece esse tipo de lance agora vamos pro outro lance que é o lance do Kelvin o lance que acabou gerando o gol se a gente teve um lance pela esquerda agora a gente teve um lance pela direita o Vitinho acabou perdendo o lance dessa vez o Renato Kaiser meteu pra dentro e um lance que foi muito característico da temporada passada o Nicão recebendo essa bola mais numa zona central acelerando no corredor pela direita ano passado, temporada passada, enfim o Carlos Eduardo aproveitou muito esse espaço foi um cara que utilizou em vários momentos esse corredor dessa vez foi o Kelvin chega assim com assistências na temporada mostra também uma capacidade muito boa de apoio e eu acho que a gente precisa ficar atento ao seguinte tanto no jogo contra o Metropolitanos tanto no jogo contra o Melgar a gente teve pouca presença ofensiva de Abner e Kelvin que pra mim tinha que ser dois pontos tinha que estar todo momento espetado lá no ataque mas por que essa pouca presença ofensiva? por causa do Jadson o Jadson é um cara que dá menos competitividade compacta menos o meio campo então você acaba segurando mais os laterais você fixa uma linha de quatro e o meio campo acaba ficando no 4-2-3-1 uma formação um pouquinho diferente do 3-6-1 que eu acho que foi o melhor momento do Atlético na temporada mas pra mim, cara é que o Kelvin Abner aqui o tempo todo fiz um vídeo falando sobre isso semana passada ou essa semana, enfim, não lembro que o Kelvin Abner precisam ser protegidos até se a gente precisar jogar com três zagueiros se for o caso de botar um Lampatrick de botar um Aguilar taca ele no Lampatrick taca ele Aguilar, sabe? mas Kelvin e Abner precisam estar atacando a todos os momentos é dessa maneira que o Atlético consegue ser mais perigoso é dessa maneira que o Atlético consegue chegar de maneira mais fácil de maneira mais coesa ao gol adversário então não tem por que mudar então dois lances um pela direita, outro pela esquerda o que mostra o que? repertório não é um time de um lado só por exemplo, em alguns momentos com o Renan Lodge e até mesmo com o Azevedo o Atlético só atacava pela esquerda mas agora não a gente vê que os dois lados conseguem ser bem presentes no ataque agora vamos pro terceiro lance é um lance na zona central do jogo foi um lance que acabou gerando finalização do Vitinho mas eu pego esse print antes por quê? porque mostra bem a presença das entrelinhas se o Atlético tiver a capacidade de fazer essa quebra de entrelinha você vai ter sempre Nicão ou Vitinho nos meus titulares pra essa zona do campo é Nicão e Carlos Eduardo mas nesse momento é Nicão e Vitinho então você tem o Kaiser saindo da referência trabalhando recepcionando essa bola pro Nicão e é importante você ter esses jogadores nessa zona do campo e o Atlético ao longo da temporada vem explorando melhor é uma zona que eu acho que até o Vitinho joga bem o Nicão joga bem e o Vitinho joga bem esse espaço entre o lateral e o zagueiro porque o lateral fica confuso se a gente for pegar esse lance o lateral vem pra dentro pra marcar o Nicão e abre um corredor pro Kelvin também então é uma zona ali que pode gerar muito perigo com finalizações de fora da área com essas trocas de passe rápido que acabou sendo o lance o Nicão entra numa zona de finalização que o cara se taca na bola assim e acaba tirando a possibilidade e acaba a bola sobrando pro Vitinho mas o Nicão poderia ter finalizado esse lance então acho que o Atlético começa a trabalhar em zonas mais perigosas do campo isso é um mérito também isso é um trabalho do treinador fator que a gente não via temporada passada agora esse lance a gente já falou de entre linha e uma construção central construção pelos dois lados esse lance irritou muita gente eu acho que a gente pode taxar como um lance em profundidade do Renato Kaiser por quê? porque foi um lance que o Kaiser ganha na corrida e invade a área e muita gente achou que ele poderia ter rolado pra trás mas pegando o print você vê como a transição do Atlético é lenta ao ponto D nem Christian não, é Jadson né nem Jadson nem Vitinho acho que é Christian também e nem o Abner estão numa condição ali de chegar pra finalizar e ele tem a linha de passe completamente bloqueada então realmente finalizar era a melhor solução se o Atlético tivesse feito uma transição mais rápida eu acho que foi um dos grandes problemas da equipe no jogo contra o Melgar essa capacidade de sair da defesa em velocidade eu acho que o Kaiser poderia ter uma opção de passe mais mais concreta porque se ele desse pra trás esse marcador aqui tiraria se ele tentasse acertar com o Vitinho o Vitinho tava bem atrás do outro marcador então revendo o lance revendo o jogo a gente consegue analisar umas situações que no momento a gente fica muito puto então acho que no final das contas foi uma decisão acertada do Renato Kaiser chutar mas mais uma maneira que o Atlético chegou ao gol a gente já falou pelo lado direito a gente já falou pelo lado esquerdo a gente já falou numa zona central agora atacando em profundidade vamos pro quinto print esse print aqui é muito significativo já no final da partida foi o único momento da segunda etapa que a Comembol TV botou nos nossos melhores momentos foi uma bola que existe um erro a partir da pressão do Atlético o Atlético que já tinha criado sua primeira grande chance no jogo só que eu não entendi porque a Comembol TV não botou nos melhores momentos mas a partir da pressão o Atlético criou aquela chance que o Nicão recupera e dá pro Kaiser o Kaiser bate em cima do goleiro e a partir da pressão de alguns jogadores provoca o erro do time do Melgar o Carlos Eduardo que entrou muito bem no jogo recupera a bola toca pra trás pro Vitinho chegar batendo e o goleiro pegou mas é mais uma maneira de chegar eu acho que o Atlético precisa ser mais eficiente nesse momento da pressão é algo que costuma agraciar muitos times que pressionam bem essa capacidade de ir atrás da bola de recuperar de provocar o erro do adversário e tanto o Carlos Eduardo quanto os jogadores que estavam em volta ali acho que o Renato Kaiser e o Kelvin conseguiram gerar esse lance de maneira bem efetiva então acho que a pressão é algo que o Atlético precisa explorar mais acho que o Nicão e o Jadson não são os jogadores que oferecem essa qualidade de pressão mas o Kaiser pressiona muito bem o Cittadini pressiona muito bem o Carlos Eduardo pressiona muito bem são jogadores mais competitivos o Canezinho pressiona muito bem são jogadores mais competitivos numa zona mais perigosa do campo então isso acaba sendo refletido agora a gente vai ver duas chances de bola parada essa foi uma falta cobrada pelo Jadson que o Richard desvia no primeiro pau e porra naturalmente essa bola poderia ter entrado sem maiores dificuldades então mérito também pra bola parada do Jadson e pra antecipação do Richard então seria mais uma chance no começo do jogo que claramente poderia ter posto o Atlético em vantagem e teve esse bate-rebate que porra primeiro tem o desvio aí depois o Kaiser desvia o goleiro pega volta o Pedro Henrique cabeceia e o zagueiro tira em cima da linha então mais bolas que o Atlético conseguiu chegar o gol de bola parada então no final das contas no final desse vídeo o que a gente consegue concluir desse jogo contra o Belgar a gente chegou pela direita a gente chegou pelo centro a gente chegou pela esquerda a gente chegou em jogo em profundidade a gente chegou a partir da pressão a gente chegou em bola parada seis maneiras que o Atlético criou chances perigosíssimas então no final das contas eu acho que a gente pode falar de muita coisa menos de falta de repertório obviamente a execução precisa melhorar mas o repertório está muito vivo e eu acho o repertório muito legal muito legal mesmo